No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo. Eu sei que vocês querem muito saber como é que está o caso de Cavani, o que vocês mais perguntam e tudo mais, né, galera? Então, vamos falar sobre uma bomba aí que saiu agora. Não é diretamente ligada ao Cavani, mas a algum jogador que pode ter a ver com isso, que é o Diego Costa. Como todos sabem, Diego Costa está jogando muito, já estreou, estreou não, né, mas está jogando muito no Atlético de Madrid, jogou na estreia, no dia da estreia ali com o Luiz Cito Soares, Diego Costa fez gol, Soares entrou, fez gol também, meteram 6x1, foi um jogaço, e depois dessa grande partida, os rumores de que ele não ia sair de fato do Atlético de Madrid aumentaram. E agora, eu estava falando no Twitter, eu vou mandar um salve especial que eu falei que eu ia mandar para a Eduarda Ferreira, que eu... Cara, o Ferreira até pode ser, até é minha parente, tá ligado? É Ferreira também, mano, mas enfim. A Eduarda me mandou no Twitter um post da Rádio Coppe, que é uma... Na verdade, do programa que tem na Rádio Coppe, é uma... Caramba, buguei, mano, o programa esportivo, El Partidasso, El Partidasso da Rádio Coppe, uma das rádios mais conhecidas na Espanha, mais conceituadas, uma mídia gigante lá da Espanha, e o presidente do Atlético de Madrid foi entrevistado pelo repórter, né, lá do El Partidasso, e ele falou o seguinte, isso a gente viu aqui no Twitter, né, do oficial, Twitter verificado e tudo mais, oficial lá do El Partidasso Coppe. Então eu vou mostrar, vou abrir aqui para vocês, darem uma olhada, só um momento. E aí tá, galera, olha o que o cara falou, foi o Henrique Cereço, presidente do Atlético de Madrid, que falou aí para o Partidasso Coppe, ó, creio que o Diego Costa vai seguir em Atlético de Madrid, ó, se tu vier aqui apostar, apostaria que Costa não vai sair, ou seja, se eu tiver que apostar, eu aposto que, deixa eu tirar isso aqui, eu aposto que ele não vai sair, eu creio que ele vai seguir aqui no Atlético. O presidente, o presidente do clube, falou isso, que o Diego Costa tem tudo aí para continuar no Atlético de Madrid. Ele cravou aí, ele estava falando sobre o bom momento dele no Atlético de Madrid, falou da chegada do Soares, e a dupla de ataque vai ficar muito boa, nem que seja revezado de repente, mas os dois atacantes vão estar fazendo um ótimo trabalho, como já vem apresentando nesse primeiro jogo. Agora vai ter um jogo na quarta-feira também, que vai ser jogado com o Soares e também com o Diego Costa, a gente vai acompanhar, vamos ver como é que vai ser o jogo. E, cara, bem provável que o Diego Costa não vai sair mesmo. Surgiu aí na mídia também, porque o pessoal está acompanhando direto, o pessoal está em cima, né? Uma brincadeira que o John Terry falou ali com o Diego Costa, né? Que foi o seguinte, foi no Instagram, se eu não me engano, o Diego Costa falou bem assim, pediu para ser levado pelo John Terry, que o John Terry está lá no Aston Villa, se eu não me engano, e, cara, sinceramente, jura que o Diego Costa vai querer ir para o Aston Villa, né, velho? Jura? Jura que ele vai querer ir para o Aston Villa? Então, ele falou por causa que é amigo dele, jogaram juntos no Chelsea, acho que jogaram juntos, né? Então, ele falou no Reganho, porque eles são muito amigos. Então, não tem nada disso que, ai, meu Deus, ele vai para a Aston Villa. Não, cara. Diego Costa está muito bem no Atlético de Madrid, acredito que nenhum clube vai querer, não, tem clubes que vão querer, obviamente, né? Um baita de um jogador. Mas eu acredito que o Atlético vai cobrir qualquer tipo de oferta, até porque se o Atlético de Madrid pensa ou pensou em ter o Cavani, é porque tem o dinheiro. Então, eles vão cobrir qualquer oferta pelo Diego Cavani, pelo Diego Costa. O Diego Costa, que é um jogador bom, que está servindo para o clube, está sendo um dos jogadores destaque, agora com a chegada do Luizito Soares, eles não vão querer trazer o Cavani para tirar o Diego Costa, é tipo tirar o certo para o duvidoso, não que o Cavani seja uma peça duvidosa, né? Mas está dando certo que o Diego Costa é um jogador de alto nível também, então não tem porquê fazer essa troca agora. Então, galera, o porquê que eu trouxe isso para vocês, Cavani, a Eddie está em aberto, ele segue treinando, vou mostrar alguns stories aí para vocês de hoje do Cavani. Aqui segue, então, Eddie em São Cavani, ele está treinando, cara, num... Cara, é na França, a gente sabe que é na França, só não temos a informação de fato qual é o local, né, que ele está treinando, mas é um centro de treinamento, cara. Ele fazendo aí seus aquecimentos, fazendo seus treinos, Cavani segue treinando, segue fortemente treinando, então, Eddie acredita, cara, acredita que ele pode estar sendo, sim, anunciado em breve, não digo pelo Grêmio de fato, mas, cara, mas, cara, ele tem alguma coisa com algum clube já, meio que finalizado, meio que acertado, cara. Ele está demonstrando muito isso no Instagram, sabe, mano, na moral, Cavani deve estar com algum acerto. A gente viu que invadiram de novo o Instagram, do Cavani comentando lá os torcedores do Fernebate, mas, mano, o Fernebate, pelo amor de Deus, não tem cabimento o Fernebate levar o Cavani. E, sinceramente, galera, sinceramente, eu acredito, eu acredito que o Cavani esteja conversando com o Grêmio. De repente, já estejam em algum negócio. Isso é achismo meu, tá? Não estou falando que é informação, que é, não, estou falando meu achismo, minha opinião. Eu acredito que ele esteja conversando e que daí tem a informação que a gente recebeu ontem, que eu falei no vídeo, falei no meu Instagram, do Agostini, Nicolini, que falou que hoje, amanhã, os dirigentes do Grêmio estariam em tratamento aí com o Cavani, irmão dele. Vamos aguardar, velho. Vamos aguardar. Pode ser que não vá para o Atlético, acho que já passou muito aí dessa enrolação entre os dois, mas, quem sabe, pinta uma surpresa aí do Cavani indo para algum outro time que a gente nem esperava. Vamos aguardar, velho. Essa semana é decisiva, vai se encerrar esse assunto, eu sei que tem gente que não quer mais ouvir falar sobre isso, mas, todos que estão acompanhando desde o início vão querer saber, inclusive eu, que eu estou iludido de novo, cara. Estou iludido e aí eu vou ficar iludido e, cara, se não vier, não veio, vamos atrás de outro centroavante, vamos atrás de outro de meio de campo também e é o Grêmio, cara, não tem ruim, não tem ruim, a gente vai com um time que der e vamos contratar quem puder, mas a gente quer muito que seja com o Cavani, ia facilitar muito a vida aí do Imortal, cara, ia dar um gás legal, ia dar para trazer uns jogadores, uns jogadores, não, uns títulos top, pelo menos uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Ah, mano, eu já estou sonhando demais, mas vamos, vamos que vamos que sonhar é possível e é liberado, então vamos que vamos, beleza? Gurizada, se inscreve no canal, vamos que vamos, cara, quase, quase batendo 195 mil inscritos, logo após isso a gente já está encaminhando muito mais próximo aí para os 200 mil inscritos e não se esqueçam de me seguir nas redes sociais que eu espero muito que vocês cheguem lá, comentem minhas fotos, curtam, falem comigo para a gente ter uma interação bacana, beleza? E no Twitter é na TagFoot, espero vocês todos lá. Fechou, gurizada? Forte abraço e até o próximo vídeo. É nóis, fui! E aí E aí E aí E aí E aí